Brasília, porque aquele candidato a vereador que estuprou um animal, um cachorro, uma cadela, ele acabou, ele acabou praticando o suicídio. Os tetários você acompanha agora com a nossa correspondente, Ranieri Veloso. Pois não, Ranieri, boa tarde. Boa tarde, Silas, e a todos que nos acompanham ao vivo. É isso, viu, Silas, o candidato foi encontrado morto em Araguari, próximo a Caldas Novas. Ele tinha saído da cidade porque logo após a denúncia que a gente mostrou aqui no Ronda semana passada, Sandoval Leão, que era candidato a vereador pelo Partido dos Trabalhadores, foi agredido pelas pessoas da cidade e também expulso do partido. Ele acabou saindo de Caldas Novas e praticou esse ato contra a vida dele no último fim de semana. Ele deixou uma carta pedindo perdão às suas filhas, aos amigos e a Deus. Ele foi flagrado na semana passada estuprando uma cadela. Quem viu tudo foi a filha do dono do imóvel que ele alugava para morar. O pai filmou toda a ação e logo em seguida, alguns dias depois, e a passar do período do flagrante, o caso foi denunciado na polícia, que repercutiu mal na cidade e prejudicou Sandoval Leão, que deveria ter pensado antes em ter praticado esse ato e também ter tirado de sua própria vida. Infelizmente, a gente não sabe dizer o que acontece na cabeça das pessoas que fazem isso, né, Silas? Mulher não é, né, porque quando falta mulher, ainda tem os nossos amigos homens que desistiram de ser homens. Então, não é falta. Eu acho que Deus o tenha no bom lugar, que perdoe os seus pecados. Ele devia não ter pago com a vida, né? Nós não desejamos a morte de ninguém, principalmente com o suicídio, não. Mas foi um ato terrivelmente para a humanidade. Você pegar um animal e abusar sexualmente desse animal tão inocente. O mundo velho está perdido. Mais informações, Sander Veloso. O mundo velho está perdido.